Salve, salve galera, tá no ar mais um radar na sua telinha pela TV com o sinal digital da TV ou no seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tv.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e em todos os lugares. E no programa de hoje você fica por dentro do Festival Espacial da Querência Garagística. A gente fala também do primeiro show deste ano do projeto Unimúsica aqui em Porto Alegre. Na agenda, veja o que rola no estado entre hoje e quarta-feira. E nos nossos estúdios para fazer o som ao vivo deste início de semana está conosco Zanettine. Vamos de som? Quando a luz arranha o meu corpo Eu tenho a sensação que ele está morto Na minha pele erupções Na minha mente as sensações Rodopiando Como serpentes Por entre os meus músculos dormentes Eu preciso reconectar Eu preciso reconectar Voltar 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 A ser aquilo que eu era Na aurora ou na primavera Eu preciso reconectar Eu preciso reconectar Eu preciso reconectar A vida acontece Não é nada de mais A vida acontece Não é nada de mais A vida acontece Não é nada de mais Tá aí Zanettine abrindo o som ao vivo aqui no Radar Daqui a pouco a gente ouve mais música aqui no programa Porque agora é hora de falar do Unimusica O projeto musical da URGS E o mais antigo em atividade em Porto Alegre A edição deste ano começa dia 6 E homanageia a própria capital gaúcha O primeiro show previsto vai reunir Biba Meira e Negra Jaque E os ingressos já estão sendo distribuídos Em troca de 1 kg de alimento não perecível Veja mais na reportagem da Pathy Salvadori Roda aí Um encontro daqueles abrindo os trabalhos Cidade presente, a cidade que se vê, a cidade que se escuta É o lema do Unimusica 2019 Que se propõe a mesclar estilos e homenagear os tons da capital O projeto do Departamento de Difusão Cultural da URGS Quinta no Salão de Atos Abre com Ritmos Unimundos Show em que a rapper Negra Jaque e a baterista Biba Meira Juntam suas propostas sonoras com a participação das batucas e da MC Camilinha O show, pelo nome, Ritmos que Unimundos Vai apresentar aquilo nesse processo de construção que nos une Seja na música, na resistência, na força por ser mulher e ser de Porto Alegre Ser Mulher Gaúcha Então ele traz memórias, traz o nosso conhecimento todo Coisas novas que construímos a partir desses ensaios Que foram muitos, né, Biba? Sim E trazer esse meio O que nos une? O que une as mulheres como um todo no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre? E musicalmente, eu e a Jaque, né? Assim, como protagonistas, assim, né? Mulheres protagonistas na música E eu fiquei super contente, assim, com esse convite, né? Porque eu já conhecia a Jaque, assim, de ouvir E agora estou conhecendo mesmo E tô adorando, tô adorando, adorando as letras dela Então tem toda essa coisa, assim, de unir o rap com a percussão Com a minha bateria, né? Então a gente pegou percussionistas A gente... Peguei bateristas que tocam nas batucas A minha filha que é baterista também Então vai ser uma mistura, assim, musical de rap com a bateria Com as letras da Jaque Que são fortes, são lindas São... Acho que vai estar muito legal Então eu escuto tudo, né? A Biba é referência Enquanto mulher, enquanto uma mulher e artista E ter essa oportunidade de misturar Ela já enfrentou tanta coisa que eu tô recém começando Sabe? Dentro da cultura hip-hop Ela enfrentou dentro do rock Porque não muda Os problemas são os meios Só muda lá o título da música Sabe? E é isso É uma relação muito de respeito De conhecer Porque isso é a nossa arte, né? E a nossa arte é um pouco da nossa alma Então a gente tá trocando isso Trocando essa energia E tentando chegar com respeito Pra que junto Essas duas artistas E outras artistas que estão se envolvendo A gente tem a Nath, né? Com a questão da gaita Então tem as meninas também Que são outras bateristas também Tem todo o grupo das batucas Percussionando tudo isso Formando novos arranjos Então é um desafio, assim, né? Mas é esse processo de respeito E esperar a caminhada da outra, né? E mulheres no palco, né? Que a gente fez questão, assim De colocar mulheres pra tocar Que isso é muito bacana, né? Então a gente teve também essa escolha E... E tá muito legal, assim Tem uma dificuldade Lógico, né? De pegar os estilos totalmente diferentes Com certeza Eu tô assim Eu já conhecia a Jaque Mas eu nunca tinha tocado Nunca tinha tocado rap Então Pra mim tá sendo Um trabalho, assim Muito desafiador Mas muito mesmo E muito bacana Queria ter mais tempo Pra ensaiar, só Vocês vão se apresentar Nune Música Que é um projeto super tradicional Na URGS Vai reunir um público Muito variado Normalmente reúne, assim Então qual é que é a expectativa? Meu Deus Estou ansiosa Estou ansiosa Não, eu acho que vai E a Jaque até tava falando, né? Que vai ser um espetáculo único Em Porto Alegre, assim Que vai ser visto, né? Porque já vai entrar Eu e a Jaque no palco Vão ser três bateristas já Então quatro mulheres no palco Com três baterias Coisa que nunca teve Em Porto Alegre Acho que a gente nunca viu isso, né? Então E aos poucos vão O que é nosso, né? Toda essa diversidade Que a gente tá colocando No palco Junto com toda essa equipe grande Que eu acho que vai com 45 pessoas É isso mais ou menos, né? 45 pessoas Espetáculo E que a gente se reflita também Na plateia E quem vai estar lá nos assistindo Que há tanta gente Que gosta do meu trabalho Que gosta do trabalho da Biba Do trabalho das meninas Os curiosos Quem nunca foi no Unimusica Quem nunca viu os nossos trabalhos Então O que a gente espera? A gente espera essa Porto Alegre Tão diversa Quanto o que a gente tá querendo mostrar No palco Então vão todo mundo lá Dia seis, por favor Os oito concertos Até dezembro Trazem cantores Compositores E instrumentistas Da cena de Porto Alegre A distribuição Dos ingressos Do Unimusica Tá rolando Na recepção Do Centro Cultural Da URGS E no estande Da Difusão Cultural No Campos do Vale No próximo dia 12 Está aqui conosco Está aqui conosco Professor da Universidade Grande músico gaúcho Frank Jorge Tudo bom, Frank? Tudo bom, Liz E como sempre A minha fala aqui Ela sempre começa Agradecendo a oportunidade De estar na Fundação Piratini FM Cultura TVE Sempre prestando um super Um super papel De divulgação Da cultura local Nacional Enfim Então Um salve meu Para todo mundo Que constrói isso aqui No dia a dia Muito obrigada, Frank Para começar, então Qual é a proposta Desse festival? Bueno Indo um pouquinho atrás Rapidinho Assim O curso tecnólogo De produção fonográfica Existe desde 2012 Em 2007 Ele surgiu antes Com o nome Produtores e músicos de rock Enfim Esse nome atraiu gente Afastou outras, né? Então É o curso Tecnólogo De produção fonográfica Que organiza Tem uma atividade acadêmica Chamada Projeto 4 Festival Que o aluno Ele vai vivenciar As diferentes etapas Para tu organizar Um festival E ele também Vai estudar Os diferentes festivais Que existiram Seja Newport Monterey Woodstock Lollapalooza Coachella Primavera Sound É muito legal isso, né? O cara tem uma noção Do Não só de como Constituir um evento O local A data A curadoria Estrutura Estrutura de som Divulgação Captação De recursos Como ele também Dá uma olhada Nos diferentes lineups Desses festivais Pelo mundo todo, né? Porque através Dessa busca De entender Como se processa Um festival Deporte Que tu acaba Não só entendendo O funcionamento Mas conhecendo Bandas novas Artistas Tu pega Hoje em dia Com a internet É muito fácil Tu pega o lineup Sei lá Do Lollapalooza Então tu vai vendo Como a banda Foi Como o festival Surgiu Como ele foi Se modificando Muitos festivais Surgem com uma proposta Super alternativa Ah, é Sei lá É Surf music E folk rock Não sei o que Daqui a pouco Com o tempo Eles vão Caminhando um pouco Pro mainstream Vão botando lá Tem uns arroz de festa Digamos assim Que são bandas Super profissionais E respeitadíssimas Que daqui a pouco Estão tocando Em todos os festivais Como o Red Hot Chili Peppers Foo Fighters O próprio Radiohead Que é uma banda mais Uma banda Que tem experimentações E tudo mais Daqui a pouco também Dependendo da época Do período Do festival Está lá Então Enfim Guardadas as mesmas proporções A gente Tenta construir Com os alunos Esse conhecimento todo Do que é feito No mundo E numa dimensão Singela Aqui em Porto Alegre A gente tenta Fazer um festival Não com trocentas bandas A gente já fez Com cinco Seis bandas Mas esse de agora Tem quatro bandas Daí Então Essa curadoria É feita com os alunos A gente primeiro Faz uma lista imensa Para justamente Tentar fazer um raio-x Do que anda acontecendo Em Porto Alegre Rio Grande do Sul De modo geral E é por aí A gente dia 12 Vai estar lá Esperando o pessoal No Agulha E o que está programado Para esse festival Justamente Teve agora Dia 30 Uma banda aqui No Radar A Ana Leps Uns guris Muito legais Dois deles São lá Do curso Da Unicinos O Cristian Locatelli Menezes E o Alisson Locatelli Menezes É uma banda Chamada Ana Leps De Canoas Que faz um som Com psicodelia Com guitarra Teclado E mudanças de andamento Na mesma música Tem um negócio Bem interessante Louco Assim Neo Neo psicodélico Dá para dizer assim Dialoga Com bugarins Com Tame Impala Modestamente Eu sou muito coruja Não tem como não elogiar Eu sou um cara Que a vida inteira Coisa de professor Não só pelo aspecto Do professor Mas Sempre Circulei bem Com as bandas E propostas malucas Que a gente foi trazendo Então eu sempre Tento fazer o mesmo papel Com as bandas Que vão aparecendo Seja em Porto Alegre Interior Do Rio Grande Ou do Brasil Então tem a Ana Leps Tem a Uma outra de Caxias Que é o To The Edge Que daí já é mais Indie Rock É um termo Hoje ficou genérico Indie Rock E o De Porto Alegre Tem a Bela E o Almo da Bruxa Uma banda que Também está Bem novinha Digamos assim E a mais conhecida Ela Não chega a ser veterana Ainda Que é a banda Catavento De Caxias do Sul Também Tocou no Lollapalooza Desse ano Lançou disco Foram contemplados Com o edital Da Natura Então tem Um material muito legal Sou muito fã Da Catavento Há dois anos atrás Numa Das primeiras edições Do festival A gente Eles já tinham vindo E agora Estão retornando Com Creio que Com mais público Mais experiência E é por aí É por aí Que bacana Frank Muito obrigada Pela presença Eu falei demais Acontece Muito obrigado Só reforçando o convite Então No famoso dia 12 De 6 Quarta-feira Lá no Agulha Na rua Conselheiro Camargo Número 300 A partir da Casa Abras 19 Os shows começam A partir das 20 Vai ter o DJ Porã Também lá Tá bom Liz Muito obrigado Pela oportunidade A gente aqui no Radar Vai para um rápido intervalo Já voltamos Tchau Legenda Adriana Zanotto Agora que eu consegui, tudo que eu queria ter, eu nunca agradeci, nunca pensei em perder, mas tudo muda tão rápido. Fica difícil entender, que tudo que conquistei, pode desaparecer. Eu não vou pedir por mais. Eu não vou olhar pra trás. A impermanência é assim, mesmo quando diz que não. Alimentando a ilusão, que não há nada a perder. É assim, assim será. Mas o oposto é verdade. Há muito pra se ganhar, às vezes é só idade. Eu tenho que aceitar esse mistério dentro de mim e dentro de você. E do universo lá fora. E do universo lá fora. Onde está a vida. Leva um certo tempo pra que a gente possa se acostumar Leva um certo tempo pra que a gente possa se conformar Esse é o longo caminho O que a gente possa se conformar Agora sim vamos bater um papo aqui com o Carlos. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Bem-vindo ao Radar. Obrigado. Carlos, você está lançando teu quarto trabalho, teu quarto EP, pode-se dizer assim, que é o Reconectar, que tem show dia 8 de junho agora. Como é que foi a produção desse trabalho? Então, é a produção dos meus três últimos anos na música. As composições são minhas e eu estava trabalhando com a produção do Rodrigo Souto, que é uma figura muito importante na música porto-alegrense gaúcha. Ele faleceu em setembro do ano passado e eu só tive a certeza de que eu ia responder a essa demanda emocional agora. Eu pensei em engavetar o projeto, eu pensei em lançar mais tarde, mas eu senti uma certa urgência em fazer isso. Certo. E para o show do dia 8 de junho, que você vai lançar o EP, o que tem programado? Onde é que vai ser o show? Então, o show do dia 8, que é no sábado, na Galeria Lafotô, na Travessa da Paz, 4x4, se eu não me engano. Isso. Começa pontualmente às 20 horas e, além de mim, nós vamos ter a The Murder Ballads Club, a Muldragon e o artista SVQO, que é o artista misterioso da noite. Tá certo. E você toca acompanhado ou solo? Eu vou tocar com o R. Fernandes, grande artista, grande compositor e grande músico. E algumas músicas eu vou fazer solo. Tá certo. E você está preparando algum projeto para esse ano? Algum videoclipe ou algo do gênero? Então, sempre que eu lanço um EP, um disco, novas músicas começam a surgir. Então, eu não sei. Eu realmente não sei, mas eu já tenho mais umas quatro músicas que eu gostaria de lançar em breve. Mas, por enquanto, eu estou me concentrando no lançamento daqui. Certo. E o pessoal encontra os discos, o teu EP mais recente nas plataformas digitais? Tem o disco físico? Como é que faz? Tem... Eu acredito que vai ficar pronto até sábado. Mas está tudo disponível na internet, no zanettine.bandcamp.com E de mais redes sociais. Tem bastante coisa no YouTube, bastante vídeo, bastante coisa ao vivo. Mas tem o disco completo no YouTube também. Tá. E o pessoal encontra no teu Bandcamp, encontra dicas dos shows? O Bandcamp seria o canal oficial, onde as pessoas podem baixar o disco completo, com encarte, com toda... Show aí seria mais na minha comunidade do Facebook, porque eu ando meio relaxado em atualizar todas as redes sociais. Não acontece, né? Não é fácil, não é simples da conta de tudo. Carlos, muito obrigada pela presença. Eu aqui já me despeço do radar, lembrando que a gente volta amanhã a partir das 6 horas da tarde. E hoje, às 11h30 da noite, tem reprise do programa. E a gente ouve agora mais uma do Zanettine. Vamos nessa? Música As ruas estão sitiadas, helicópteros sobrevoam, a estrada em rumo ao nada dessas vidas que escoam. Eu não quero mais pensar, no que poderia mudar, agora que se chegou a uma situação limite. Isso é tudo que existe, isso é tudo que existe. Isso é tudo que existe, isso é tudo que existe. Isso é tudo, tudo. E a lógica da barbárie, contamina a civilização. Nessa boca tudo é caro e o dente é exceção. Não adianta a vista grossa ao que se queria esquecer. Os fantasmas do passado sempre voltam a aparecer. Os fantasmas do passado sempre voltam a aparecer. Eu vou dormir. Eu vou dormir ao som dos helicópteros. 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 Eu vou dormir ao som dos helicópteros.